E oi pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Já vai deixando o like aí no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux, earmuffs e tiarinhas por apenas 16 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostarem, tá bom? Mais um cabelo grátis collab nossa com a UGC Games está disponível no jogo UGC Plaza Codes. Esse aqui é o jogo, galera, tá? Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. E para conseguir esse cabelo, vocês precisam de 1.777 moedas. Aqui na lojinha vocês conseguem ver que tem aqui o cabelo para comprar, né? Com as moedinhas do jogo. E a cada minuto que vocês ficam aqui no jogo, vocês ganham uma moeda. E também a cada 7 minutos, vocês ganham uma girada na roleta. Ali no cantinho direito vocês conseguem ver quantas moedas vocês têm. E no cantinho esquerdo também, tá? E aqui, galera, vocês abrindo a roleta, vocês conseguem girar e ganhar rodadas na roleta, ganhar itens e também ganhar moedas, tá bom? E com 1.777 moedas vocês conseguem resgatar o cabelo gratuitamente. Esse cabelo está disponível com 1.500 unidades no estoque gratuitamente no jogo UGC Don't Move AFK. Esse aqui é o jogo, tá? Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. E é também uma collab nossa com a UGC Games, que é o nome desse jogo aqui, tá bom? Aqui, galera, vocês conseguem ver um tempo ali em cima, tá? Quando acabar esse tempo, se ninguém se mexer, ninguém do servidor, vocês ganham 20 mil pontos. E a cada segundo que vocês estão aqui no jogo, vocês estão ganhando 1 ponto, tá? Aqui está na lojinha o cabelo, tá? Ele custa 777.777 mil pontos, tá? E aqui vocês também podem verificar que tem outro cabelo aqui nosso, tá? Mas já está quase acabando o estoque, né? Que é o cabelo anterior, que também está aqui disponível na lojinha desse jogo. Tá, gente? Todo dia está lançando cabelo novo aqui, tá? Então, não deixem de ficar online aqui, porque a cada vez que vocês ficam online, vocês ganham giradas na roleta. E vocês podem ganhar também na roleta itens, pontos e vitórias, tá bom? No cantinho direito ali, vocês conseguem ver quantos pontos vocês já têm. Então, é só juntar os pontos e adquirir o cabelo gratuitamente, tá, galera? Vamos ter muitos outros cabelos e itens legais aqui ainda, tá bom? Então, não deixem de ficar no jogo. Todo mundo que comentar a palavra Lollipop vai ganhar o nosso coraçãozinho. E quando o nosso canal chegar a 40 mil inscritos, vamos lançar esse cabelo grátis. Então, se inscrevam no canal. Tchau, tchau!